É a empresa de papel de cigarro, certo mano, mais antiga do mundo, tá ligado? É de 1879, meu Deus do céu, e é uma empresa lá da Espanha, tá ligado? E ela tem expandido aí pelo mundo inteiro, todo mundo sabe que ela é pioneira E velho, pra conseguir emplacar de vez mesmo, tá ligado? Porque velho, os caras são original, saca velho? O que que tem acontecido mano, dos caras ser tão foda? Todo mundo tá pirateando a Smoke, então velho, os caras tá inovando e trazendo coisas que as outras marcas não tem Essa seda que eu tenho aqui na minha mão, ela é 20% mais fina do que as outras, tá ligado? Então mano, ela é inovação da Smoke, tá ligado? Ela tem tipo uns poros bem pequenininhos mano, onde você pode fazer tipo várias paradas mano Tipo aproveitar pra caramba, tá ligado mano? Então velho, quem quer ganhar a seda da Smoke Brasil aqui mano? Vou tacar aqui na galera hein mano Uma pra você Uma pra você, vou tacar aqui pra galera hein Oi Então, eu não fumo, vou sortear, depois Vamos lá Aí Brasileira Ó, ó Fica, vai pra cá, tem que tá aqui na frente ó, vamos aqui na frente Nossa E aí O mano aparou no dente, fi O louco Vamos nessa ponta aqui ó, vamos lá Caraca mano, aquele elemento É o último hein Aparou bolando Caralho Caralho A letícia pegou E aí família A seda é tão boa que já caiu o beck bolado hein Fim Vamos lá família, reféu versus W Quem começa é W? Ar definition E aí V File V病 Viz Maria Viva mão pra cima אתה É só um z de uma pesado da tribo que incendia e sem batalha Do norte um índio diferente Fazendo uma uau que com um passe pra frente O W quando chega na batalha representa E vê Rafael na frente Claro que ele aposenta 180 mil graus É o fim de Manaus do meio do caos da terra das naus O cara tenta até rimar comigo Mas é diferente só fora da batalha que eu chamo de amigo E dentro já se torna um inimigo Fazer essa batalha ele sabe corre perigo Até porque quando eu batalho com você castigo Ou seja eu tento fazer você rimar bem mas nunca eu te estigo Ele é o rei Fel, tenta mandar rima mas não é cruel Ou seja mano hoje ele vai pro céu Quem mandou você ser fraquinho meu mano e manda rima carrossel Rima carrossel atravessando Atlântico Depois eu mando o ovo e song ai que romântico Ae cê ta ligado que não deu A sua rima infelizmente pra você não venceu É Amazônia eu vou a rima é verdadeira E ta de lá e você vai sofrer mais do que as madeireira Ai cê ta ligado na moral Porque já não deu e é meia nota pra matar em nota fiscal Então simples eu sou verdadeiro Você não é um índio do outro lado Você é um índio verdadeiro Então cê tem que entender a rima boa Então o mínimo que eu faço é respeitar a sua pessoa Sabe mesmo assim que é um conselho Você é um índio iludido hoje não vai ter espelho Sabe como eu faço e você toma um couro Depois de tudo a medalha vem pra mim que é a de ouro Ai 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 Vamo lá vamo lá Barulho para a rima DW Refel Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Refel certo família Joga a mão pra cima Chega com nós família Vamo lá Uou 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 Muito obrigado Ae ele falou de carrocél tem razão Porque eu não to no parque mas te bater hoje é minha diversão Cê sabe mesmo assim que é o combate Imagina você dirigindo no carrinho bate bate Tio sem perdão na questão Não é evolution mas pra te bater é uma evolução Porque cê ta ligado sendo um cisma Hoje sua cabeça vai tremer mais do que o cataclisma Só pra quem conhece então não pare Hoje é hip hop não ta hop pra ser vim de hop rari Sabe mesmo assim é na questão então ta pronto Toma um tiquetezinho de 15 de desconto Isso não consegue tudo bem não vai ter samba Ele ta tremendo mais do que ela no lavamba Ta ligado mesmo eu vou seguindo sem medo Você é trouxe referência eu citei todos os brinquedos Yeah 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 I am my body basta He W Uh uh uhhhh Não ta tremendo não Fiii É que é assim E se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita Hip Hopp Hip Hopp Esse cara aqui é cachorrinho E hoje veio pra cá tomar um banho e tosa Fala que o W tá tremendo no passinho Mentira, isso é samba, então meu mano Respeita do Niran Barbosa Sabe que não posso ficar sem esse trem Pois de manhã eu tô voltando pra minha casa Já ele não pode voltar de trem Muito menos voando, pois cê saiba Pitbull não cria asa Só quer fazer isso, mano, e tá morrendo Só que nesse plano eu tô bem-vindo E você quer falar que o W é índio desse jeito, mano Só que sabe que da minha tribo eu sou o índio bem mais lindo É que você faz essa parada em tuva Você é o índio, mas eu faço a dança da chuva E você sabe que sua visão é tontova? Você é Ayrton Senna, e eu faço a dança da curva? Terceiro! 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 Parece que da metade pra cá gritou terceiro Da metade pra lá não vi nada, velho De verdade, mano Não, velho, para mim não deu Jurados! Três, dois, um! É! Reféu, próxima fase, centro, família Palmas no W!